A sua mãe foi ali num processo meio que induzida por outras pessoas, pra, como você falou ali, como um processo abortivo e tal. Exato. Mas induzido porque ali no final ela desejou que você fosse salvo. Mamãe lutou pela minha vida, minha mãe disse sim, minha mãe foi contra o aborto. Com 14 anos ela enfrentou a família inteira. Mas aí foi induzida por aquela situação. Não foi induzida, minha mãe apanhou pra poder... Apanhou? Ela foi espancada pra poder... Nossa, como é forte isso. Por isso que mamãe ficou 15 dias no hospital. Ah, por isso que ela ficou 15 dias. Então ela foi praticamente ali induzida, maltratada por essa situação toda. Hoje a sua mãe ela ainda é viva? Mamãe é viva, mamãe tem hoje 54 anos, minha mãe é nova. E ainda como testemunha de jovem? Minha mãe hoje é católica, minha mãe reza o terço, minha mãe é minha intercessora hoje. Uh, rapaz. Só tô aqui por causa das orações de minha mãe. Só tá aqui por causa das orações dela. Música 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 Legenda Adriana Zanotto